Olá pessoal tudo bom com vocês estamos aí de volta mais um vídeo aí do canal com mais projetos aí de criptomoedas e NFTs aqui totalmente grátis hoje estamos trazendo aí um conteúdo muito legal muito top uma nova plataforma nova criptomoeda que promete promete né é deixar a gente bem talvez né não sei mas promete ser um projeto muito bom menos o fundador dessa criptomoeda ele é bem conhecido ele tem projetos maravilhosos vamos ver se mais essa que ele criou se vai dar certo a gente consegue ganhar aí com esse projeto bom então daqui a pouco depois da vinheta eu volto trazendo para você esse projeto e como a gente faz para clamar já na hora aqui na na nossa carteira não direto na nossa carteira mas na plataforma e a gente fica aguardando aí o dia do lançamento para ver se a gente consegue né ganhar alguma coisa com essa moeda mas vale a pena fazer mas já já eu vou explico melhor para você como funciona que o projeto é esse e como faz para clamar volto já já não sai daí que eu já já tô de volta e já estamos de volta aí para trazer para vocês o nosso projeto de hoje aqui do canal antes de mais nada já vá clicando aí embaixo deixando seu like não esqueça de deixar o like também se você não é mais inscrito de se inscrever tanto aqui no canal quanto também lá no nosso grupo do telegram que tá muito bom maravilhoso cheio de pessoas lá mas fantásticas ajudando uns aos outros levando projetos novos a cada dia também deixe seu comentário se você quiser tanto nesse vídeo como no nosso vídeo do sorteio procurei os nossos vídeos de segunda-feira o vídeo que você vai estar concorrendo na sexta-feira vai lá a 5 matix e 10 nfts nosso sorteio dessa próxima sexta-feira vai lá deixe seu comentário e deixa sua carteira da poligon e no vídeo de hoje nós trazemos um projeto bem interessante novo uma nova criptomoeda que quem sabe a gente não consegue ganhar um pouco com ela quando ela for oficialmente lançá-la já vou mostrar para você na sua tela e já vou mostrando como faz para clamar algumas moedas desse projeto aí e o projeto é esse que você tá vendo aqui na tela é tegro tegro nome do projeto e da moeda TGR nós vamos agora você vai ao fazer um cadastro no na plataforma já vai ganhar 40 TGR e essa TGR em alguns boatos aí que ela pode no lançamento vir valer até a um dólar não acredito muito mais quem sabe se vier valer um dólar muito bom olha só temos 40 dólares aqui esperando a gente tá mas o que vier valor e se deixarem vender maravilha a gente nunca um pouco com esse projeto ela já está aqui ó já está aparecendo na coinmarketcap ainda não tem valor nem nada porque não foi lançado ainda mas já está aqui aparecendo na coinmarketcap o projeto tegro e tegro esse projeto é desse jovem aqui ó cidarte é um jovem que ele já tem duas duas dois projetos aqui de sucesso olha só um dos projetos dele é esse aqui o azx india que tem nada mais nada menos que mais de meio milhão de seguidores 595 mil seguidores e isso não é isso não é nada o outro projeto dele a qual de fire que esse aqui olha quanto tem seguidores 5 milhões de seguidores já tem esse outro projeto dele aqui e esse o tegro é o novo projeto que ele está lançando tem só quatro mil seguidores até agora porque é super novo está então em fase de fazer as pessoas se cadastrando então você vê ó são os dois projetos que eu mostrei aqui foi de fire e mais o tegro aqui do cidarte e está com esse novo projeto aqui então quem sabe a gente não né ganha um pouco com esse projeto dele aqui a gente sabe que ultimamente esses projetos de criptomoedas têm falhado muito mas por ser nada a gente dá uma uma colher de chá né uma chance a mais esse projeto aqui está sendo lançado tá então ainda não é tem lançar não foi lançado oficialmente tá mas tem processo de lançamento e a gente já garante a novas a nossas moedas aqui e aqui quando você indicar pessoas você também ganha uma quantidade de moedas tal cada vez que as pessoas se inscreverem com seu link você ganha 40 moedas deles aqui da dessa desse projeto se ganha 40 cada vez que alguém se inscrever você ganha mais 40 por cada pessoa que se inscrever nesse projeto da pg da tegro aqui tá então se você se interessou não custa nada a gente correr aqui fazer a inscrição já me inscrevi deixa aí vamos vamos ver no que é que dá vamos ver se a gente consegue né ganhar alguma coisa com esse projeto ali se a gente for pelo sucesso que tem os outros dois projetos dele vai dar muito bom mas a gente nunca sabe né no que vai dar mas não custa nada fazer o cadastro deixei lá e salva a plataforma aí e vamos esperar aí a nova novidade sobre o projeto então pra você se inscrever você vai entrar nessa página aqui que vou deixar o link já tô adiantando né adiantando vou deixar o meu link de afiliado tá então aquilo que eu falei né tudo que a gente se eu chegar a ganhar aqui no canal uma parte eu vou converter a sorteio aqui no canal tá então cada pessoa que se cadastrar aqui eu ganho mais 40 moedas se chegar a autorizar a venda né a gente vai dar um boa um up bem grande aqui no canal então vou deixar o link você vai então colocar colocar o seu e-mail colocar a sua senha a senha aqui tem que ter pelo menos uma letra maiúscula tá letra minúscula e números ele tem uma regra aqui esse aqui é o link vai aparecer o é o meu meu código de indicação você não tem como mexer nele não dá para pagar coloca não sou robô e coloca sign up quando você fizer isso eu não vou fazer porque eu já fiz não tem como fazer outro cadastro porque eles falam que se eu fizer o cadastro do mesmo computador pode ser que eles eles venham a cancelar minha conta tá então não vou arriscar fazer outra conta aqui mas quando você fizer vai ver um link para o seu e mail vou mostrar aqui olha só aqui ó um link para o seu e mail aqui ó pra você verificar tá você clica aqui em verify ele vai abrir o site novamente e vai dizer que está confirmado depois confirmar aí ele manda outra mensagem quando ele ainda ó você está na está na whitelist ganhou 40 dgr e está na whitelist vamos aguardar então os updates aí que vão estar acontecendo para ver se o projeto vai ou não para a frente então vou deixar o link aí para você se você se interessou e quiser você fazer o cadastro aí na tegro e eu vou adiantando que tem link de afiliado tá você pega o seu link de afiliado e divulga para outras pessoas se cadastrar também e cada pessoa que se cadastrar você ganha mais 40 moedas que é o que eu tô fazendo aqui caso você se cadastro por cada um se cadastrar você ganha 40 moedas e eu ganho mais 40 moedas tá bom então se gostou vai lá se cadastra guarda a plataforma e vamos aguardar pelas novidades pelos próximos passos aí desse projeto tá bom e confere aí na descrição do vídeo se não tem mais algum um NFT da cento da showtime float e até o fechamento da edição desse vídeo conforme for aparecendo a esses NFTs eu vou adicionando aí na descrição do vídeo para você tá bom muito obrigado mais uma vez por você estar conosco e voltamos em um próximo vídeo até mais E aí